Nós informamos que houve um acidente no centro de Naviraí. Envolveu um celta que trafegava pela rua Maracajú, invadiu a preferencial e acabou atingindo um ciclista que passava na avenida Campo Grande. O corpo de bombeiros do município foi acionado e prestou os primeiros socorros ao rapaz e a vítima foi encaminhada ao hospital municipal. A polícia militar também esteve no local atendendo a ocorrência. Nós temos dito sempre que é preciso ter a máxima atenção na direção. Ah, mas Naviraí é uma cidade muito pequena. Essas que são perigosas. Tenha muita atenção em tudo que você vai fazer. Olha o que aconteceu ali na Campo Grande, esquina com a Maracajú. Isso é preocupante. Esperamos que a vítima esteja bem e que nada muito grave tenha acontecido. Mas é preciso cuidado, é preciso atenção quando você estiver dirigindo o seu carro, Nilson. Exatamente. O corpo de bombeiros, como você vê na imagem, esteve no local prestando os primeiros socorros e encaminhando o rapaz, né, que trabalhador aí da área da construção civil, que estava indo para o serviço, mas foi encaminhado para a Santa Casa para mais atendimentos. E a gente volta a fazer o alerta. Precisamos estar atentos, gente. Principalmente o pessoal no carro, a gente sabe que existem pontos cegos. Exatamente. E quanto mais atenção a gente tiver, principalmente nesses cruzamentos, melhor. Precisamos estar atentos. Você que dirige aí pela cidade, o pessoal também das motocicletas, das bicicletas, também está atento. Porque situações como essa, infelizmente, têm sido corriqueiras aqui no nosso município. Principalmente nesse mês, que é justamente o mês, né, o Maio Amarelo, que traz informações de prevenção a acidentes de trânsito. Então fica aí mais uma vez o nosso alerta para que todos tenhamos atenção no trânsito. É um cuidando do outro, na verdade. O motorista do carro que cuida do ciclista, cuida do pedestre, cuida do motociclista. Então todos precisamos estar atentos aí. Eu volto a falar da questão da direção defensiva, que a gente aprende muito na autoescola. A gente precisa colocar isso em prática no dia a dia. Não é coisa para ser colocada em prática somente quando está lá na autoescola. No dia a dia também a gente precisa, porque um momento como esse acaba encontrando alguém distraído e uma fatalidade pode acabar acontecendo. Graças a Deus o rapaz teve apenas ferimentos leves diante disso. Foi enviado para a Santa Casa. Mas fica o nosso alerta aí para você, nosso espectador, você internauta que acompanha o nosso Mais Notícias. E essa matéria é bastante interessante porque há um tempo atrás eu estava passando na Euclides Fabris. E a iluminação da Euclides Fabris, ela era muito fraca. As luzes não davam conta disso. Então quando a gente estava circulando a rotatória, se algum pedestre estivesse na praça, tentasse atravessar, corria risco de atropelamento. Agora com a nova iluminação, isso está muito melhor, mudou muito. E também é preciso que o pedestre tenha cuidado. Nós sabemos que a faixa de pedestre é exclusiva para pedestre. Mas não custa do senhor pedestre, porque eu também sou pedestre, dar uma olhada para os dois lados para ver se não está vindo um carro. Porque às vezes as pessoas não prestam muita atenção, o motorista de carro ou o pedestre, eles estão tão apoios em fazer aquilo que eles estão indo fazer, que acabam não prestando atenção. Isso pode causar acidente. Isso pode ser diminuído ou até evitado, se o pedestre e o motorista tiverem cuidado em observar as vias, tanto de um lado como de outro. Porque depois que acontece o acidente, não adianta dizer, ah, eu devia ter olhado. E isso é problemático.